Acontece nesta tarde de sábado em Batatais, no Lago Artificial, o primeiro A Viva. Uma ação realizada pela comunidade cristã, trazendo música, serviços, informações e a gente vai saber todos os detalhes agora. Rodrigo, tem sido um sucesso, a população está comparecendo, atendimento médico, principalmente com as crianças, tem sido uma ação bem legal para a cidade. Nós temos visto a interação, aquilo que a gente comentou, a socialização e o pessoal tendo a oportunidade de tomar massagem, ali com o pessoal da Claretiana, ter uma assessoria jurídica. Talvez aquela correria do dia a dia não consegue e hoje puderam vir aqui e ter isso e principalmente o ambiente de família, pais, filhos, teve dança, teatro, acompanhando tudo isso, tendo um dia gostoso em família. Quantas pessoas envolvidas nesse projeto hoje aqui? Ó, nós temos, temos a comunidade cristã de Ribeirão Preto e a de Batatais, nós estamos mais ou menos com 120 voluntários. O Gustavo é de Ribeirão e vem dar um apoio aqui nessa ação em Batatais, é pastor? Isso, nós estamos muito felizes de poder estar aqui na cidade, contribuindo com essa ação que visa atingir as famílias, trazer algo assim de apoio para a cidade, assistência médica, odontológica, instruir os estudantes nas dúvidas ali com a faculdade, na feira de profissões, principalmente as crianças que brincaram o dia todo, ouviram peças de teatro. Então assim, é um momento muito agradável, muito familiar. Professor Edson, mais uma vez o Claretiano presente, é uma ação social tão importante como esta, né? Sim, é uma ação social importante, nós fomos convidados a participar, né? E a direção deu um sinal positivo, então o nosso marketing prontamente trabalhou, nós estamos aqui com o curso de fisioterapia, fazendo atendimento e orientações na área da saúde, fazendo trabalho de auriculoterapia, relaxamento muscular e está sendo um sucesso, a turma está procurando. É muito importante para os alunos, né? Nós estamos aí com o pessoal do quarto e do quinto ano, e para eles essa vivência é importantíssima. E considerando o carisma Claretiano, considerando a missão do Claretiano, nós estarmos juntos da comunidade é muito importante, né? Então esse evento é mais um pedacinho daquilo que a gente vem buscando fazer. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, Rádio e TV Claretiana.